Retorno a notícia do Prémio Nobel da Economia, que foi atribuído a Jean Tirole, professor na Faculdade de Economia de Toulouse, que se dedicou a analisar o poder do mercado e a regulação. Jean Tirole dirigiu também investigações no estudo de fenómenos, como os crashs financeiros e as bolhas económicas. É autor de centenas de artigos e livros de referência, tanto no mundo académico como empresarial. É meu convidado o Stefan Nornig, professor da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é o trabalho deste laureado, Jean Tirole? Qual é o foco exato do trabalho deste ano? Basicamente, pode-se dizer que ele interessa-se por tudo que tem a ver com mercados, com poucas empresas. Monopólios são poucos interessantes, concorrência perfeita é pouco interessante, mas quando há empresas que concorrem entre eles, há muitos fenómenos que interessam para a nossa vida pessoal, pública, e que realmente têm que ser vistos. Um dos lados é, por exemplo, se as empresas vão concorrer, vai haver colúdio entre eles, o que é mau para os consumidores, naturalmente, e ao desenvolver muitos trabalhos que ajudam a autoridade, a concorrência, por exemplo, a lidar com isso. Outro foco é a da regulação dessas mesmas empresas, há mercados como as telecomunicações, evidentemente, como a banca, evidentemente, que, pela sua natureza, dão lugar a falhas de mercado, e estas falhas de mercado depois originam regulação, e os trabalhos deles também, tanto nas telecomunicações como na banca, são do mais avançado que há, que houve, e tanto assim que toda a literatura na regulação das telecomunicações está baseada no trabalho dele. Que importância é que tem para este setor da economia ser alguém que pensa sobre isto, e trabalha sobre isto, ganhar um prémio Nobel? Sim, naturalmente, é muito bom dar outro valor ao que nós fazemos, eu, próprios economistas, trabalho em economia industrial, precisamente, na área dele, e dar-nos uma outra autoconfiança de dizer o que nós estamos a fazer tem valor, e talvez as pessoas não saibam, mas o nosso trabalho é muito aplicado, é muito usado, tanto pelos reguladores, pelas empresas, pelo governo, nós trabalhamos e também lutamos, entre aspas, assim, dos vários lados, e tem efeito sobre a realidade, mas assim, ser, de repente, assim, tirado à luz, isso também faz-nos bem o ego. Portanto, neste caso, este Nobel, o trabalho dele, sente-se, por exemplo, na nossa autoridade para a concorrência, quando decide vendas de, por exemplo, de empresas de telecomunicações, a PT, porventura, estará brevemente nessa situação, ou grandes empresas, ou bancos, ou empresas financeiras, na prática, já foram aplicadas os modelos, ou as normas que este economista estudou? De certeza. Tanto na banca, como nas telecomunicações, ou noutras empresas, quaisquer, duas questões principais em fusões, que são os efeitos, chamados horizontais, que o que acontece quando duas empresas que concorrem se juntam, o efeito que eles têm sobre o mercado, tem que ser visto, e ele tem avançado a investigação, não a original dele, mas aqui ele deu um empurrão, nas relações verticais, por exemplo, nas telecomunicações, as empresas concorrem a retalho para consumidores, mas ao mesmo tempo vendem serviços uns aos outros, e são relações verticais, que é bastante mais complicado de ver, e ele também deu um grande contributo. Outro assunto é a informação que as empresas têm, que normalmente é sempre muito mais que os reguladores têm, e grande parte do trabalho dele também foi desenvolver mecanismos, instrumentos que os reguladores podem usar a lidar com essas empresas. Mesmo a nível do sistema bancário? Mesmo a nível do sistema bancário, ele tem trabalhado nos últimos anos, não por causa da crise, já antes disso, tem trabalhado muito sobre estabilidade na banca, sobre a regulação necessária para a banca não ser um risco ao nível macro. Existia muita regulação ao nível micro, para ver o que acontece se um banco específico falha. O que se viu na crise é que falharam todos ao mesmo tempo, ficaram todos ao mesmo tempo sem liquidez, não estou a falar de Portugal só, foi mundial, e aí era preciso mudar de ponto de vista e ele deu um contrato contra o outro país. A situação portuguesa é um manancial de casos que certamente na vossa área são ótimos para estudar, ou não? Casos e casos e casos, sim. Agora vamos ter a PT, talvez, não sei onde entra agora, nas fusões ou em outros lugares. E tivemos o BES também, que foi um caso isolado, mas também com grave possibilidade de propagação ao resto do sistema bancário. Sim, foi. Mas eu diria também que é um caso de política, economia política mais do que propriamente de política da concorrência. Mas neste momento os economistas da sua área estão a estudar estes casos, ou isto faz-se depois de se averiguarem todas as consequências? Acho que aí tínhamos de ver quando o pó estiver assentado e ver-se com calma. Stephen Orning, muito obrigada pelas suas explicações. Ficamos aqui com um retrato do trabalho que recebeu hoje o Prémio Nobel da Economia. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado.